Eu vou te mostrar no vídeo de hoje tudo o que você precisa saber entre Bahia e CSA, desde o histórico do confronto até a provável escalação do Tricolor para hoje à noite. Então fica comigo até o final do vídeo, vamos nessa, vocês vão saber de tudo. Fala nação Tricolor, eu me chamo Tom Bahia, serão muito bem-vindos aqui ao meu canal. E se você chegou até aqui, peço por gentileza, deixa seu like aí, se inscreve no canal, se puder também compartilha esse vídeo que tem muitas informações interessantes sobre o jogo de hoje, Bahia e CSA. Fica comigo até o final, bora para a notícia. O Bahia joga hoje pela terceira rodada da Série B, conhecido como segunda divisão, infelizmente, mas o Bahia joga para manter a liderança da competição. Lembrando que o Bahia vem de dois triunfos nas duas primeiras rodadas, ganhou os dois jogos, tem seis pontos, está 100%, e uma observação importante, o Bahia não tomou gols. A defesa do Bahia é a melhor defesa da Série B até então, e a gente torce para que continue a defesa sem tomar gols. Mas, eu preciso dizer a vocês que teremos mudanças hoje, muito provavelmente teremos mudanças na escalação. E não vai ser só uma mudança não, serão algumas. Daqui para o final do vídeo eu vou contar tudo para vocês. Já o CSA jogou apenas uma partida na competição, empatou fora de casa, e hoje dentro de casa vai querer ir para cima com tudo, para cima do Bahia, e isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo. O CSA indo para cima com tudo vai deixar o quê? Contra-ataque para o Bahia. E o contra-ataque do Bahia hoje tem que funcionar. O Bahia hoje terá algumas mudanças na escalação, como eu falei. Já vou logo antecipando aqui. Mateus Davó vai entrar no lugar de Raí. Então, assim, o ataque do Bahia hoje terá Marco Antônio, Mateus Davó e Jacaré. Jogadores rápidos, jogadores que gostam de espaço para poder atacar. E a gente espera que esse contra-ataque funcione hoje. Mas antes da gente entrar na parte da escalação, eu quero falar sobre o histórico do confronto entre Bahia e CSA. Vou deixar aqui para vocês. Peguei lá no Bahia Números. Vou deixar aqui o Twitter deles. O Bahia domina o confronto contra o CSA. São 26 triunfos, 5 derrotas e 11 empates. Jogando lá no Riperlé, foram 13 jogos, 5 triunfos, 5 empates e 3 derrotas. Lembrando que, primeiro confronto entre Bahia e CSA na Série B. Os dois nunca tinham se enfrentado na Série B antes. Primeira vez que eles jogam. Fato interessante. Eu mesmo fiquei surpreso quando eu soube disso hoje. Achei que eles já tinham jogado já. Os últimos 5 jogos entre Bahia e CSA foram 3 triunfos para o Bahia. Uma derrota apenas e um empate pela Copa do Nordeste e Série A. Tomara que a gente continue apenas com essa 1 derrota hoje e o Bahia consiga ganhar. Eu acho que o Bahia tem condições de ganhar esse jogo. Tem condições de trazer pontos para lá. Respeitando sempre a equipe do CSA. Vai jogar lá dentro de sua casa. É muito forte jogando em casa. Mas eu acho que dá para o Bahia trazer pontinhos de lá sim. E se jogar um pouquinho mais até trazer um triunfo. Como eu disse no início do vídeo, o Bahia terá algumas mudanças para esse jogo de hoje. Algumas mudanças por questão de lesão. Algumas mudanças por questão de cartão. E mudanças por questão também física. De desgaste físico. É isso aí, meu amigo. Mesmo o Bahia não jogando todas as competições. Indo até o final das competições. Tipo a Copa do Nordeste que foi eliminado logo. O Campeonato Baiano que também foi eliminado logo. Mas mesmo assim alguns jogadores estão sentindo desgaste físico. Bom, Roda Diga. Que é o nosso jogador com maior destaque. Já não jogou a partida passada. E ainda vai ficar um bom tempo fora. Devido a uma lesão grau 2 que ele teve na sua coxa direita. Que inclusive eu falei muito sobre isso em um vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Que está muito interessante. Eu dei alguns detalhes sobre isso aí. Davó vai entrar no lugar de Raí. Davó hoje entra de titular no lugar de Raí. E Ignacio. Teremos mudança na defesa. A defesa do Bahia que vem a dois jogos sem tomar gols pela série B. Terá mudanças. Ignacio não joga por cansaço. Quem vai entrar no lugar dele? O Didi ou Zé Vito. Na lateral esquerda também teremos mudança. Luiz Henrique também por cansaço físico não joga. Quem vai entrar? Matheus Europa. Ops. Matheus Bahia vai entrar hoje. Vocês estão confiantes em Matheus Bahia hoje? Deixe aí nos comentários. Bom, vou deixar aqui na tela a provável escalação para o time de hoje. Com as respectivas mudanças que eu já falei. Roda Diga já não joga. Que a gente sabe da contusão. Borel não joga porque foi expulso na partida passada. Então Jonathan já entrava. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram falando sobre quem você prefere que jogasse hoje. Jonathan ou Henrique, menino da divisão de base. O resultado eu vou deixar aí na tela para vocês olharem. Vocês concordam com o resultado dessa enquete? Bota aí nos comentários também. E outra coisa. Fiz uma enquete também. Quem você escalaria no meio de campo com o Resende? Você prefere Resende e Patrick? Resende e Emerson que entrou bem na última partida. O resultado da enquete está aqui. Você concorda também com esse resultado? Você mudaria alguma coisa? O resultado está aí. Finaliza esse vídeo por aqui, nação. A gente precisa desse triunfo hoje. O Bahia precisa fazer gordura logo nesse início da temporada. Nesse início da Série B. A gente sabe que é uma competição longa. Em algum momento vai perder. Espero que não seja hoje. Mas em algum momento vai perder. A gente tem que estar preparado para isso. Saber lidar com a hora da derrota. Mas é importante que o Bahia comece a competição fazendo gordura. Para quando perder, essa derrota não surta tanto efeito negativo no nosso time. Porque o que a gente mais quer esse ano é que o Bahia suba para a Série A. Até porque coisas boas estão vindo por aí. Valeu? Forte abraço a todos. Até a próxima. Final do jogo a gente está aqui, viu? Fui. Bora, Bahia!